Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô amei sem postar vídeo, mano Minha voz tá muito grossa Tô sem headset, tô sem bosta nenhuma Então, mano Como eu não tenho nada pra fazer, mesmo Sem bosta nenhuma Eu tô zoando Sim, sim, velho Porque os cara ficou me zoando lá Ah, cê é Doente mental, cê tem que falar com alguma pessoa Então eu baixei ele, velho Passaram o link lá Tô julgando aqui essa bosta e Eu xinguei esse filala puta e falo que eu sou engraçado Vamos lá então E aí, parça, beleza? Não Ah, velho Porra, bicho Fica entrando propaganda Porra, bicho O Jô Soares Sua pira Nossa, velho Eu Caralho Eu ter comi ontem Ah tá, foi mesmo Isso aí é louco Mano Mano, esse personagem é muito gay, velho Cê entrou Tu sabe o que é isso? Sabendo eu sei Só Você sabe de mim, velho Vou ver o que ele vai responder Posso afirmar que você é o Matheus Fonseca Lindão A única parte que você acertou É o Lindão Fala o meu nome Ruth GT Sou homem, porra Vai, caralho O quê? Oxe, velho Fala cada coisa Quando eu ia ver São Paulo Peraí Velocidade Olosco, velho Não sei agora Fiquei sem moral Meu pau no seu olho O que eu quero mostrar aí Que eu respondo agora Meu Deus do céu Foda-se, meu irmão Nossa, escrevi Foda-se, meu irmão Foda-se, meu irmão Porra, Juregui Nossa, burro Juregui Você 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 é o Pelé? Santana Acabe com ela Porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu respondo agora? Peraí Eu não sei o que eu respondo Ah, eu vou escrever qualquer bosta Seu Paulo Aqui, ó Qualquer bosta, tá bom Seu pai é aquele cuzão no caralho Que deu o cu Eu vou trollar ele, velho Não tenho pai E nem mãe Vamos lá Vamos ver se é da troll É sério Não, não vou escrever Foda-se, meu irmão De novo Ah, vou lá Passa seu What Ele vai colocar qualquer bosta Nossa, escrevi errado Samu Juliana O que eu estou chamando? O que eu estou chamando? Guarapari Búzios é minha arte Já tentei Quase quebrei o pescoço Meu Deus, esse ensino é muito esquisito Que é três e meio Vou ver o que eu vou escrever para ele assim Não, 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 não Eu vou ver o que eu estou chamando Eu lembro doente mental, só sei disso Falou aí, porra E até mais que eu tô com sono Ai meu Deus